Música 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 Que uma infância sentiu E para ele que se revive E esse impossível é a vida Que com sua vida reencila Que com sua vida reencila A Maria do jovem Aqui te chamam Sol Maria Aqui te dizem Sol Maria E que tu llevas cerca de caráter E que te suegue um aplauso Ante queira a mulher que me maven Coisa de sessão Ante queira a mulher que me maven Coisa de sessão Leirei Leirei E que tu llevas cerca de caráter 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 E que tu llevas cerca de caráter